Música Deve ser legal Ela está filmando Agora pode gritar Eu vou fechar as horas Pode ficar com a mão pra cima Pode Eu não vou gritar, olha isso Olha isso Agora, agora eu vou ir de postos É de baixa, gente Meu Deus, que altura Eu vou fechar as horas 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 Eu gostei! Eu não quero tirar isso! Eu filmei tudo!